Não, na verdade eu participei em 2018, mas eu, assim, esse tamanho de estrutura, esse tamanho de, né, eu tô impressionado, na verdade, eu tô... Eu não imaginava que ia chegar e ia ter tanta gente num espaço tão incrível, com uma produção tão fantástica, então eu tô bem impressionado positivamente, quero vir todo ano, inclusive. Eu tenho essa questão com o contato humano, essa questão do palco, essa questão, né, eu cresci no palco, então eu venho do teatro, é uma paixão que eu tenho, então poder resgatar, mesmo sendo palestrando, pra mim é muito engrandecedor, é muito gratificante, então eu tô muito contente, tô cheio de energia, assim, fico muito feliz e a receptividade da galera foi fantástica, assim, tô muito, muito feliz com o que aconteceu. Então, eu não fico nervoso com a plateia, eu gosto da plateia, eu fico nervoso antes de entrar no palco, é sempre normal você sentir uma ansiedade. Depois que você fala a primeira coisa, quando você sente que tá bem acolhido, você solta e não tem mais pressão ali, não tem mais nervosismo. Agora, o que eu fico, às vezes, um pouco mais nervoso é porque é fora da minha zona de conforto falar sobre business. Por mais que eu fale há muitos anos sobre business, eu tô mais acostumado a ser chamado pra falar sobre comunicação, sobre entretenimento, falar bobagem, fazer piada, fazer gracinha. E quando eu entro no palco, eu tô vendo pessoas ali muito mais velhas do que o meu público-alvo normalmente no YouTube, pessoas interessadas de fato em conhecer a parte de business, às vezes eu me sinto fora da zona de conforto, mas eu sinto também que mesmo de fora eu consigo dar uns pitacos, fazer umas brincadeiras que a galera recebe bem. Então, não é nervosismo, mas sem dúvida dá uma ansiedade diferente. Bom, a inteligência artificial, ela tem que vir pra somar, ela não pode vir pra substituir, né? Então, isso tem que ser um discurso muito claro pra quem vai legislar em cima disso. O que a gente não pode ter é justamente esse liberalismo exagerado que conduziu a humanidade desde a década de 80, 70 até agora, de você deixar as empresas fazerem tudo que bem entenderem e depois ficar minimizando o dano. Então, assim, o que já foi compreendido, a inteligência artificial, do jeito que ela tá nesse momento sendo desenvolvida, ela tem um potencial monstruoso pro bem, um potencial monstruoso pro mal. E se nada for feito, a gente de fato tem uma ameaça direta, uma infinidade de funções e empregos da área criativa, que é uma novidade pra humanidade. Então, é fundamental que a gente trabalhe isso dentro do legislativo, né? Dentro das convenções mundiais pra que a gente tenha um caminho seguro de ir. E não que entregue e derrube o mundo num âmbito de subemprego e de, enfim... A gente sabe muito bem que quando se fala de potencializar lucro, as empresas vão optar pelo mais barato. Então, se a inteligência artificial vier pra somar e for contida em seus freios e contrapesos, a gente pode, de fato, utilizá-la pro bem. Se não, a gente tem um risco. Então, todo mundo tá falando do chat GPT, mas o chat GPT é uma ferramenta. Existem, nesse momento, centenas de outras ferramentas sendo desenvolvidas com potenciais gigantescos e que precisam seguir, de alguma forma, uma regulamentação, que é uma palavra que parece que virou pecado as pessoas falarem, né? Tudo na vida é regulamentado, a gente precisa tirar esse pecado. Chegou a hora da gente tirar esse pecado da mente das pessoas e achar que regulamentar é censurar, que regulamentar é tirar, que não é. Regulamentar é você ter leis. Então, a gente precisa, de fato, que a nossa vida tenha leis. Caso contrário, a gente corre mais riscos. Então, já tá sendo feito, eles pausaram, né? Eles estão num processo de, talvez, pausar, não se sabe ainda, mas tudo indica que eles vão pausar esse desenvolvimento pra poder debater regulação e depois voltar ao desenvolvimento. Eu espero que esse seja o caminho. É, o Instituto Vero, que eu fundei, junto com outros players, pessoas fantásticas, né? Como Caio Machado, que hoje é o diretor. A gente trabalha muito em contato direto com a elaboração no legislativo, mas também na área de educação digital. Então, existem muitos projetos. Quem quiser pode entrar lá no site do Vero, no Instituto Vero, pra conhecer quais são os projetos lançados, financiados pelo Vero. Então, são projetos que vão desde educação sobre o que acontece na Amazônia até uma questão do que é política na internet. Então, a gente agora, por exemplo, tá trabalhando um novo produto que a gente quer lançar de educação digital básica pra jovens. Então, é basicamente instruindo jovens, de graça, a como não cair nas armadilhas da desinformação, do discurso de ódio e de tudo mais que a gente tá tão preocupado na sociedade. Então, o Instituto Vero surge realmente pra ajudar, pra tentar levar pra um caminho onde as pessoas não se radicalizem em função dos algoritmos, das plataformas, que visam sempre te manter conectado. E pra te manter conectado, ela te mostra tudo que há de mais radical, extremista possível pra que você fique interessado. Então, tá na hora da gente enfrentar esses algoritmos, tá na hora da gente enfrentar essa radicalização e polarização da humanidade. E pra fazer isso, a gente precisa de institutos fortes, como o Vero tá fazendo.